E foram anunciadas hoje as três primeiras empresas que aderiram ao programa de proteção ao emprego criado para preservar postos de trabalho e ajudar o mercado a se recuperar. A adesão de hoje vai garantir o emprego de cerca de 2.500 trabalhadores. As empresas são do setor automotivo do estado de São Paulo. A Grêmer e a Caterpillar firmaram a adesão por seis meses, com redução de 20% na carga horária. As duas se comprometeram a garantir o emprego de cerca de 2.000 funcionários. Já a Racine NHK fez a adesão com 551 trabalhadores, pelo período de três meses e redução de 15% da jornada de trabalho. Para os empresários, esse programa atende os interesses tanto dos trabalhadores como das empresas. O PPM permite ajustar o quadro de funcionários, o quadro de trabalho que a gente precisa, sem demitir funcionários. O que é melhor para o funcionário e é melhor para a empresa, que retém seus funcionários e no futuro recuperação do mercado fica mais fácil. Hoje em dia, treinar funcionários e preparar os funcionários também tem um custo e que a gente, se puder, evita dispensar. O Programa de Proteção ao Emprego, ou PPE, permite que empresas que estão com dificuldades financeiras reduzam a jornada de trabalho dos empregados em até 30%. Metade da pandemia provocada pela redução é coberta pelo governo federal, por meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Por exemplo, quem recebe um salário de R$ 2.500 e tem a jornada reduzida em 30%, passa a receber R$ 2.125, sendo que R$ 375 seriam pagos pelo governo e o restante pela empresa. O período máximo para usar o programa é de 12 meses. Enquanto a adesão estiver valendo, as empresas que adotarem o PPE não vão poder dispensar os empregados que tiveram a jornada de trabalho reduzida. E a decisão sobre a adesão deve ser feita em conjunto entre trabalhadores e empresa, que deve comprovar que está com dificuldades financeiras. A aprovação destas três empresas, o pagamento do FAT implica em R$ 5.689.025,00. Se esses trabalhadores tivessem uma dispensa do seu trabalho e fossem demitidos, o FAT teria que pagar como seguro-desemprego R$ 11.780.600,00. Obrigados, R$ 3.000.